Bom, como chegou gente aqui pra mim fazer um negócio aqui no Pix, agora aqui é a parte 2. Vô lá. Ia ser direitão, né? Pega ali, pega aqui, bateu no gol. Tira a peraliação do fundo, aí é tiro de volta. Entra a zona pro meio, puxa mais atrás. Trocando, aí você tá vendo o Messi? Chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo o salto por ali. Quarto, com a bola combinada. Saiu bem, abriu um espaço. Bateu. A bola batida pra área. São dois, três, sempre aparece um. Pra fazer o corte. Três abertura. É, meu Deus do céu. Tô aí fazendo facaio. Caralho. Eu vou me matar hoje. Eu falei que tava filmando. A pergú foi lá pra fora. Eu perdoe, eu perdoe, eu perdoe, eu perdoe, eu perdoe, eu perdoe, eu perdoe. Eu tô com gases. Vai? Bora. E ele tem espaço. Ele olhou pra fazer o cruzamento. Bateu! Não tem pressa. Esperando, minha meta do céu. Aí você tá vendo o Messi. Aquela vitória, num grande jogo, num grande confronto. Aí você tá vendo o Messi. Saiu bem, abriu um espaço. Já parou saindo para ali, eu vou. Olha o perigo. Partiu, vai trabalhar na perna esquerda. Vai trazer pra dentro como ele gosta. Que bola, meu. Que perfeição nessa jogada. Enferta de bola. Tô aqui na frente. Passa a ter um bom domínio. Cada minuto é importante. Quanto mais anda o cronômetro, maior fica o drama. Até o momento em que os clubes começam a tomar uma certa campanha. É isso. Agora você começa a se expor um pouquinho menos, né? Sair só na boa. Sabe que um gol. Mas pera o jogo aí. Não vai ter. Sim, não vai ter. Segura que eu quero ver. Mas que o jogo é bom, é? Vai cá. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos no segundo tempo. Tocando. E Maria... Puxa, coração. Segura que eu quero ver. Saiu bem, abriu um espaço. E não deu pra fazer aqui no janeiro. Argentina. Faz bem o toque pro bem. Argentina. Aí ele tem espaço. Joga aqui no gozo. E tem espaço. E tem uma aventura pela esquerda. Puxa. E vai pra cima. Já tá meio desesperado por ele ter jogado o dia de fundo. Cada minuto é importante. Quanto mais anda o cronômetro, maior fica o drama. Até o momento, os times começam a tomar uma certa cautela, né, Caio? É isso. Agora você começa a se expor um pouquinho menos, né? Sair só na boa. Sabe que um gol pode ser decisivo. Aí é a hora de você ter a personalidade de assumir o risco. E olhar pro banco de reservas e buscar outras alternativas. Olha o perigo! Olha o perigo! Digamos que tenha sido o primeiro chute realmente a gol. Tem um toque mais à frente. O argentino. Tem jogado atrás, ele vem fazer à frente. E você vai fazer esse jogo, hein? Limpou. E bateu no gol. Mas que o jogo é bom, hein? Vai, cara. Aí você tá vendo o Messi. E assim, aí você tá vendo o Messi, é sempre um lance perigoso, puxou pra direita, bateu, vai, fangulou? Um pouco difícil sem ângulo, mas chegou a decidir, não juro, é que meter no gol mesmo. Uma libertada lá pela esquerda. Resalteada de bola na frente. Saiu no espaço. O time é que faz o torcedor se anima, se o time não se anima, o torcedor se cega. Ela põe fogo no jogo e saiu igual agora. Aí você tá vendo o Messi, parte, vai lá de lado e tenta sair da velocidade, sempre tentando sair da velocidade. Brama, quarta-feira, agora é Zeca Veira. Fica pedido ali ao lado de... Tocando... Tocou mais atrás... Tocando... Ela vai pela linha de lado. Ela vai pela linha de lado, aí você tá vendo o Messi. Eles estão querendo jogar muito bonito, entrar com a bola dentro do gol. O gol conta do mesmo jeito. Importa agora em trás, se não chutar, ela não entra. Pega dali, pega daqui. Cabeça esquerda. Cabeça esquerda. Digamos que essa é a primeira fita da meta. Segura que eu quero ver. T катWherezão... Abra os braços do que ele diz. Aí ele tem espaço. Aí vem ele. Aí vem ele. Aí vem ele. Onde não faz a repouso? Onde não faz a repouso? Onde não faz a repouso? Caiu um pouquinho, né? O jogo começou movimentado, agora já nos olhe com um pouco mais de marcação, sem chances criadas e desperdiçadas. O sul doa a bunda! Tira ele pela via de fundo. Aí o prato do Guilherme agora. Consciente, o que tinha feito do aval. Onde não faz a repouso? Tem campeã. Gintero, vamos botar agora. Gintero, vamos botar agora no Rio. Rio! Fua! Consegue isso que eu tenho. Aí, quando você não voa, não voa. Não, não, não. Não, não, não. Ó! É... 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 Meu Deus do céu! E aí E aí E aí Sai, pula, bate no peito e dá pra ler direitinho. Calma, eu estou aqui. Já vem socando. Fez abertura. Pode ser o lance agora, que eu sou do certinho. O que é? Não, não é fácil. Acho que é. Vamos, não. Não, não é fácil. Ai, meu Deus. E dá um abraço para o diabo. É fácil. Ah, pavo. Oh, Jesus Cristo. Olha lá, o placar. A gente não dá nem pavê. A gente não dá pavê. A gente não dá pavê.